E olha, já começou o mega feirão Serasa e desenrola para renegociação de dívidas. Vamos pra cá, vamos chamar o Rafael Rodrigues, que volta aqui no programa trazendo todas as dicas para o pessoal, é sempre muito importante, né? Para a pessoa aí ficar tudo em dia, com as contas. Rafa, quais são as informações? Exatamente, Sandro. Começou hoje, vai até o dia 28 de março. Esse mega feirão Serasa e desenrola. Tem esse nome porque tem uma parceria aí com o programa do governo federal, o Desenrola Brasil. Sandro, até 99% de desconto para quitação dessas dívidas. São mais de 700 empresas credenciadas, né? Dentre elas aí, empresas de água, energia, gás, bancos, telefonia, varejo e até universidades. Para participar do programa é bem fácil para conseguir aí a renegociação da sua dívida. Basta você, se tiver no computador, acessar o site da Serasa, que é serasa.com.br ou se você preferir fazer a sua simulação, a sua renegociação da dívida pelo celular, se for um celular Android, entre lá no Google Play e baixe o aplicativo da Serasa. Se for um celular com iOS, entre lá na Apple Store e também baixe o aplicativo da Serasa. Precisa de um CPF para cadastrar, cadastre o seu CPF. Se você tiver alguma dívida, alguma negociação ali em aberto, pelo próprio CPF a Serasa já vai identificar se essa dívida faz ou não parte do Desenrola Brasil ou se é uma outra dívida. E aí já vão indicar lá o parcelamento, valores para quitação à vista e tudo mais. Toda essa facilidade não precisa ir a nenhuma agência, né? É tudo feito online e essa oportunidade aí para que as pessoas tenham até 99% de desconto para fazer a quitação dessas dívidas e ficar com o nome Limpinho Sandro Pires. Até porque o nosso nome é o nosso maior patrimônio, né? Nosso maior patrimônio. Não tem coisa melhor que você ter nome limpo, não tem constrangimento maior. De repente você vai lá na loja fazer um carnê, efetuar uma compra, né? A pessoa, ah, então, não vai dar não, né? E aí te bloqueia em vários serviços, financiamento de imóveis e outras questões. De repente você, ah, vou querer financiar um carro, trocar aí, né? Para crescer na vida e de repente você está bloqueado por conta do nome. Está aí a oportunidade. De repente é agora que o negócio vai e desenrola isso daí, tá bom? Então, tomara que você tenha condições aí, mas cabe o esforço. Valeu, Rafa! Obrigado pela sua participação.